A participação da Santa Luzia na Mostra Elite Design, isso já vinha de um namoro há algum tempo, e aí se concretizou esse ano, que foi uma excelente oportunidade para a Santa Luzia mostrar dentro de uma mostra de decoração, a aplicação dos produtos de maneira totalmente diferenciada. Então, a gente sempre fala que os produtos da Santa Luzia, as barras deles têm 2,40 metros, e reproduzem uma série de materiais, como metal, metal oxidado, madeira, e aí você fica pensando assim, o que você pode fazer, o que você pode criar com barras, com perfis, que nós chamamos, de 2,40 metros, que reproduzem vários materiais. Então, o que eu acho, assim, é que a Santa Luzia conseguiu, foi uma parceria muito legal na Mostra Elite Design, porque a Santa Luzia conseguiu uma maneira de mostrar as diferentes utilizações dos perfis ou das barras da Santa Luzia. A Santa Luzia está presente na Mostra Elite Design, não só com o espaço, com todos os seus produtos, como também em vários outros espaços de outros profissionais. Isso foi excelente, porque nós conseguimos mostrar essas maneiras diferenciadas de serem utilizadas, as barras, os perfis, não somente como o rodapé, que é aquela proteção e detalhe que vai entre o piso e a parede, como de maneira totalmente diferenciada. Então, para a Santa Luzia, isso foi sensacional, porque nós utilizamos a Mostra Elite Design, captamos imagens dos espaços e, para isso, a gente conseguiu mostrar para o Brasil todo. Tanto é que muitos espaços, muitas imagens desses espaços, eles vão para catálogos, para as redes sociais da Santa Luzia. Então, a Mostra Elite Design, com certeza, para a Santa Luzia foi fantástico, justamente para a gente poder mostrar essas maneiras diferenciadas de utilizar os perfis.